Negócio, ei senhora, aí pra entrar pra usar o mods, pode entrar pra usar, pode ter usado Entrar pra comprar mods, pode experimentar antes de usar Mas pode emprestar Ou testar né, que tem que testar pra ver se é bom né Eu acho que é só no roubo porque, é só no roubo porque, enfim né Olha aí, não, é experimental de nós Começou lá, senhora, senhora 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 Porque a senhora está voando, senhora Ela tá rindo até agora Logo, um estrela logo É Raquel Charanzari Mas não pode experimentar não os mods pra saber se pronto mesmo Vai esse bicho Abaixa Esse bicho da minha baita, ela tá aqui, pega o dela aí pra apertar, vai Prevenida já Parou de chover, olha o celular Vai, bolha o celular Queima Eu vou ganhar outro mesmo Logo nessa tela aí rachada Aqui é o bicho Aqui é o bicho Sabe quem é né A gente na anazinha É, eu li rato se eu quiser Mas não é não Mas parece menor, é azuro, é medonho Azuzinho O que é o bolo? Bolo Aqui ou lá? Aqui é caro Aqui é caro Para não proceder Mas manda O que é o bolo? O que é o bolo? Os bolo O que é o bolo? Isso É, você não acredita em bolo Não é mais O bolo O bolo É engraçado mesmo, é engraçado mesmo. Dia 20, não vem segurar esse vídeo, não vem dia 1. Ela tá calvou? Ótimo. Comissão de que esse mundo? Eu não gosto de mexer. 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 Mas eu não gosto. Você quer o que? Afasta a goiaba. Tem de Guaraná, tem? Guaraná, doido. Vem fazer o ponto de Guaraná. Aquele lá tá de conteúdo. Olha, vende naquele cantor. Onde você teve? Você emitiu nunca a exorbitador? Não vai esfarelar o futebol. Sim, mas a mulher faz só com pó do Guaraná. Não é problema. Não conhece a imagem da escola. Não corre pela vergonha, não? É de massa. Não sei, cara. Quem quer aquela farra do bolo? Não é de massa, cara. É só isso mesmo, viu? É de massa. É só isso mesmo, viu? É de massa. Capitão se tem leite no bolo. 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 Pelo amor de Deus, cara. Não sei. Cê me mata de vanguarda. É como é que... É de ca... É porra. Obrigado. É bom mesmo, né? Ficou uma vez... Ah, sei, né? Meio pesadinho. Tchau, tchau.